... do massagista do outro... Ai, muitas comidas! Açaí! Não! Açaí é foda! Ah, mas não é pra todo mundo não! É só pra quem ganhou! Aaaaaah! Só pra quem ganhou? Ainda bem que é açaí! Parabéns, Equipe Coelho! Por serem os vencedores da queimada, vocês ganharam esse delicioso açaí! Só os integrantes da equipe vencedora podem comer esse açaí! O cumprimento dessa regra pode gerar a punição! Ah, Bárbara! Que bonito, mano! Vamos, Matheus! A Bárbara gosta! Não quero nem saber, mano! Não, não! A gente pode entrar? Pode, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, que delícia açaí! Tudo que eu queria! Ah, eu sabia! Eu sabia que eu ia fazer! Eu sabia que eu ia fazer! Eu sabia que eles iam fazer! Eu enchi a bunda de comida e agora? Desculpa! Eu não ia ter a cor! É, eles querem que a gente fique... Mas elas têm que ficar olhando a gente comer! Ah, eu olho pra mim, pra uma coisa que eu amo lá fora! Gente, como melhor pra você até! Posso pijar em cima? Posso pijar? Aham! Vamos sair do mundo e já eles aí sozinhos, vamos? É... Para não passar mal! Não, eu não gosto! Eu não gosto de sair! Eu não gosto de sair! Pô, pode ser um pudim! Tem que ficar olhando! Você meia na colher da pauta! Podia ser um pudim, hein? Pode! Que não é um pudim, pô! Pudim!